Sou de Dairo Meira A nossa corrente tem princípio Sou de Dairo Meira Tenho sangue quente E a minha gente Sempre foi assim Somos de trabalho Inteligente A nossa corrente Tem princípio Somos ligados Na plantação do cacá Temos gado com fartura De qualidade sem igual Nascemos fortes Como nascem os guerreiros Nosso orgulho bem maior É que somos brasileiros Engravada numa região bonita Nosso sangue se agita Temos uma mente sã Dairo Meira É lugar de muita sorte Com seu gado de corde Acredita no amanhã Somos ligados Na plantação do cacá Temos gado com fartura Temos gado com fartura De qualidade sem igual Nascemos fortes Como nascem os guerreiros Nosso orgulho bem maior É que somos brasileiros Em gravata Em gravata Numa região bonita Nosso sangue se agita Temos uma mente sã Dairo Meira É lugar de muita sorte Com seu gado de corde Acredita no amanhã Em gravata Com seu gado de corde Com seu gado de corde Obrigado.